Eu não sei de onde vem essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem, mas compenso que no fundo eu duvidei Tive medo e segredo, cortei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora, vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, não tô nem ligando pro que vou dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se dane o mundo, só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo, não tô nem ligando pro que vou dizer Amar não é pecado e se eu tiver errado, que se dane o mundo, só quero você Eu não sei de onde vem E essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo duvidei Tive medo e segredo Gardei o sentimento e desluguei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado e tô soltando tudo Não tô lhe ligando pra o que vão dizer A paz não vai pegar se eu tiver errado E se dane o mundo, só quero você Eu tô apaixonado e tô soltando tudo Não tô lhe ligando pra o que vão dizer A paz não vai pegar se eu tiver errado E se dane o mundo, só quero você Eu tô apaixonado e tô soltando tudo Não tô lhe ligando pra o que vão dizer A paz não vai pegar se eu tiver errado E se dane o mundo, só quero você Eu tô apaixonado e tô soltando tudo Não tô lhe ligando pra o que vão dizer A paz não vai pegar se eu tiver errado E se dane o mundo, só quero você Eu tô apaixonado e tô soltando tudo O Lielo Vamos agora, já que tá mais silêncio Eu quero ouvir Eu tô apaixonado Não tô lhe ligando A paz não vai pegar se eu tiver errado E se dane o mundo, só quero você Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado e tô soltando tudo Não tô lhe ligando pra o que vão dizer A paz não vai pegar se eu tiver errado E se dane o mundo, só quero você Eu tô apaixonado e tô soltando tudo Não tô lhe ligando pra o que vão dizer A paz não vai pegar se eu tiver errado E se dane o mundo, só quero você Obrigado Vamos mudar novamente para o rock português Mais uma música dos UHF Esta que marcou uma década Para vocês Nós pessoalmente gostamos desta música Sarai Evo Bem esta Diz-me que esteja Vou mentir Nada disto está Vou dizer Sarai Evo Al Nas linhas E as polícias do mundo estão a ver Se gostarão Não tem mais As paletas que eu vou devorar Sarajevo Sarajevo Eu no centro do velho continente Eu me cansei da caça ser com o sol E esse homem de pé tento morrer No torreiro de caça só o piso no morro Juntas marcas bonitas Vida de ir ao bordeiro As malditas que eu olho devor Sarajevo Sarajevo Vida de ir ao bordeiro Eu conheço a luz Se acorda a sua parede Eu não posso Eu não posso Vida de ir ao bordeiro Vida de ir ao bordeiro Uma solução final Uma solução final Que se retoma E o melhor é a doença De chegar Juntas marcas bonitas Vida de ir ao bordeiro 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 Sapa de ir ao bordeiro Obrigado.